Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de jogo, né? Atlético, piranga amanhã, jogo chato, cara. Todo jogo de Copa do Brasil ali, que o outro time ele entra como franco atirador, eu acredito que seja um jogo chato pro Atlético, né? Porque é aquela obrigação, se o Atlético não ganhar, fracassou, se o Atlético ganhar, fez mais do que, não fez mais do que a obrigação dele. Então, no final das contas, o Atlético tem que entrar em campo em Erechim, ganhar o jogo e simbolicamente fechar o portal, que foi aberto lá em 2004, graças a Claudio Pitbull. Acho que, se tem alguma narrativa interessante nesse jogo, parte muito disso. Um jogo que marca a nossa estreia na Copa do Brasil, né? E um jogo que eu acredito que o Atlético não deva poupar. Ah, Thiago, mas, pô, jogo contra um time de Série C, Série D, jogo fora de casa, logo depois tem uma sequência chata no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente sai pra pegar Palmeiras, daqui a pouco a gente sai pra pegar Fortaleza, assim, disso tudo. Mas eu acho que a gente não deve poupar. Eu acho que... Essa questão, ela consiste em dois pontos, tá? O primeiro de todos é a questão anímica desse time. Eu acho que, de maneira geral, não vou personificar em ninguém. Esse time precisa se dedicar mais. Esse time precisa entrar mais enérgico em campo. Esse time precisa soar mais. E, ah, Thiago, que jogar contra a equipe do Ipiranga fora de casa vai resultar em um Atlético mais enérgico? Cara, aquela velha questão de roer o osso. Tem uma das declarações que eu mais gosto de entrevista de futebol, que foi do Marês. Mas o Marês, ele fala que ele só virou o jogador que ele virou no Manchester City porque ele roeu muito o osso na terceira divisão da França, na segunda divisão da França. Então, eu acho que esses caras, eles precisam valorizar mais jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Acho que esses caras precisam valorizar mais jogo de Sul-Americano. Esses caras precisam entrar em campo sabendo que eles estão jogando um jogo grande, que eles estão representando uma grande camisa e que não dá pra ter 50, 60% de nível anímico dedicado ali à partida. Então, é um jogo ali pra mostrar um pouquinho de realidade. Óbvio que pra alguns significa muito pouco. Mas pra outros, eu acho que de maneira geral, se o Atlético, que não deixa de ser um time competitivo, entrar de maneira mais ligada, entrar de maneira mais enérgica, entrar de maneira mais acesa nos jogos, eu acho que naturalmente o Atlético tem chance de conquistar resultados melhores. A gente só não ganha do Juventude porque a gente entrou de maneira patética no jogo. A gente, contra o Danúbio, fez uma das atuações mais palmolio que eu vi nos últimos tempos. Então, assim, esse time tá precisando estar em campo. Esse time não tá precisando ser poupado. O jogo contra o Danúbio demonstrou isso de maneira muito clara. Poupar contra o Danúbio, pô, significou pouquíssimo contra o Juventude. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, se poupar não tá surtindo efeito na questão de disposição, na questão da parte física, na questão de energia da equipe, eu acho que bota essa equipe em campo. Se poupar não tá surtindo efeito, que os caras entrem em campo, tenham que suar, tenham que se dedicar, tenham que lutar ali, porque naturalmente vai ser um jogo brigado, Ipiranga não vai vender fácil a vaga. E a gente vai ter que ver esses caras se movimentar nem que seja na base da obrigação. Porque pra eles vai ser uma vergonha ser eliminado pelo Ipiranga. Então, entrar em campo contra o Ipiranga, entrar em campo Ereixim e fazer um grande jogo é o que a gente espera do Atlético. Entrar em campo Ereixim e fazer uma grande partida é obrigação do Atlético. Se o Atlético vai pra Ereixim, entra de pão mole, aí, cara, o clima da temporada vira absurdamente, porque pode até ganhar. Mas o problema do Atlético, o Atlético, ele tá ensaiando uma crise, não é uma crise resultadista. O Atlético tá ensaiando uma crise comportamental. O torcedor do Atlético, ele não tá puto com os resultados. Os resultados, todo mundo sabe que são muito bons. Sabe? Os resultados, todo mundo sabe que são muito consistentes. Mas, existe uma cobrança muito grande pra esse Atlético ser mais enérgico. Esse Atlético ser mais ligado. Eu sei que alguns torcedores personificam no Santana, no Zappelli, no Esquivel, no Pablo. Mas, cara, é geral. É geral, é de todo mundo. De todo mundo, até do Fernandinho. Talvez o único jogador que se livre disso seja o Canob. Sabe? Porque o Canob também é uma coisa de outro mundo. O Canob é bizarro. Aí, falando sobre o outro motivo que eu acho que a gente não deve poupar. Esse time tá precisando ter identidade de jogo. O Cuca ainda não sabe pra que caminho vai. O Cuca não sabe o que ele vai querer desse Atlético. O Cuca não sabe a estratégia ideal pra esse Atlético. O Cuca não sabe se a gente joga de maneira mais controlada, tendo mais posse, empurrando o adversário pra trás, ocupando o campo de defesa do adversário. E, naturalmente, correndo risco, porque você joga em linha alta e você oferece possibilidade de contra-ataque. Então, também não é um jogo seguro, mas você se defende muito a partir da bola. Ou se você vai continuar nesse jogo que se baseia muito em peças ruins, como são os nossos pontos, mas um jogo que você atrai o adversário, ataca o espaço. Atrai o adversário, ataca o espaço. E eu acho que essa ideia de atrair o adversário, atacar o espaço a todo momento, vem transformando o Atlético no time previsível, e num time que se baseia, não nas referências técnicas do elenco, mas num time que se baseia em situações ali que jogadores pouco produtivos supostamente podem oferecer. Que o Julimar supostamente pode oferecer, que o Cuidio supostamente pode oferecer. Então, acho que esse time precisa de campo pra dar as respostas ao técnico Cuca. Nem que seja jogar com três zagueiros, que eu acho que é uma saída interessante em relação a essa questão dos pontas, bota Godó Esquivel como seus pontas, e acho que você ganha qualidade, acho que você ganha mais presença no último terço. A única vez que o Cuca jogou com três zagueiros, ah, foi contra o Esportivo Ameliano, mas foi uma grande atuação. Em questão de desempenho, em questão de produção ofensiva, foi uma grande atuação. Então, assim, acho que o Cuca ainda tá descobrindo muita coisa. Acho que o Cuca precisa de campo, porque tem coisa que o treino não te dá resposta, e a gente tá numa sequência de jogo muito grande, tá tendo pouco treino, tá tendo pouca atividade, sabe? Não é um momento que o jogador está todo o tempo trabalhando com o Cuca, tendo troca ali com o Cuca. Então, acho que conforme o Cuca for vendo em campo, e conforme o nível do adversário for mais baixo, ele pode fazer algumas mudanças, ele pode testar outras situações, a gente pode ter uma estratégia mais bem definida, e até um plano A, um plano B, um plano C mais bem definido, mas eu não pouparia. Acho que poupar, nesse momento, é quase um prêmio pra quem não tá merecendo. Poupar, nesse momento, é você dar uma folga pra quem vem deixando a desejar. A Copa do Brasil é muito importante pro Atlético, todo mundo sabe que é uma competição que o Atlético já ganhou, todo mundo sabe que é uma competição que o Atlético quer ganhar novamente, todo mundo sabe que é uma competição que paga bem pra caramba. Então, dar brecha ao azar numa competição que pode te dar um retorno muito grande, eu não acho que seja um caminho que o Atlético tem que seguir. A gente não vai enfrentar um adversário que é Zuliano ou Ameliano, gente. É importante deixar isso claro. O Ipiranga é mais difícil do que os adversários da primeira fase de Copa Sul-Americana. Então, acho que o Atlético tem toda uma obrigação ali, acho que o Atlético tem toda uma responsabilidade, e pra isso, Fernandinho, Eric, Pablo, Godói, Esquivel, Gamar, Kaique, Bento, precisam estar em campo. Precisam estar em campo de verdade. Esse papo de, ah, quero ver os jogadores vindo do banco, pra mim, contra o Danúbio, caiu por terra. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.